Olá para todos que nos assistem, esse quarto dia de julgamento do assassinato da médica Milena Gotardi foi marcado pelo depoimento do irmão de Milena, Douglas Gotardi. O julgamento retomou na manhã desta quinta-feira e seguiu ao longo do dia. Entre as revelações feitas por Douglas pela manhã, está o fato de que Hilário Frasson teria clonado o celular de Milena. Além disso, segundo ele, existiam dois Hilários. Um que parecia ser uma boa pessoa perante a sociedade e outro que abusava de bebidas alcoólicas e que era agressivo dentro de casa com a família. Na parte da tarde do julgamento, Douglas respondeu as perguntas da defesa. E em uma das respostas, Douglas teria mandado uma mensagem para Hilário Frasson logo após o assassinato perguntando se ele teria sido o autor do crime. Mas Hilário respondeu, abre aspas, nem pense nisso. Fecha aspas. Hoje é Douglas quem está com a guarda das filhas de Milena. E com esse depoimento dele se encerra a primeira parte do julgamento, que são os depoimentos da acusação. A partir de agora, o julgamento segue com as testemunhas da defesa dos seis réus que vão começar a depor. Ontem, o delegado Janderson Lube, que foi quem atuou na época do crime, fez um longo depoimento de mais de dez horas. Durante esse depoimento, ele afirmou que está aprovada, por meio dos fatos, a participação de Jonathan Alves Vieira, o responsável em atirar contra Milena Gotardi. Bom, é por causa desse longo depoimento do delegado ontem, o julgamento que retomou hoje aqui no Fórum Criminal, no centro de Vitória, pode ser mais longo do que o esperado. E terminar somente no domingo ou na próxima segunda-feira. São esses os detalhes. Eu volto com vocês aí no estúdio.